Abertura Cadê o meu bebê? Cadê o meu bebê? Ixi! Meu Deus do céu! Que alegria, mãe! Que alegria! Ei, amor! De felicidade! Que alegria da mamãe! Ixi! Meu Deus do céu! Ela moscicou! Ei! Ela moscicou! Que alegria! Ei, menina! Que alegria! Ei, mãe! Cadê a minha? Cadê a minha? Felicidade! 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 Ei, menina! Que alegria da mamãe! Que alegria da mamãe! Tô feliz! Tô feliz! Chegou! Ixi! Ixi! Que alegria da mamãe! Que alegria da mamãe! Que alegria da mamãe! Ixi! Boa! 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 E aí Boa! 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 É uma taxa de vergonha dele.